A senhora Tatiana Presley. Olá, Tatá. Olá, a senhora é... Eu sou psicóloga e sexpert. A senhora escolheu a sexologia como área de estudo porque levou o Paulo em outras matérias, ou não? Não, porque eu quero fazer o mundo transar. Dentro dos meus pequenos lábios, saem grandes lábios. Dentro dos grandes, saem outros grandes. Mais cinco grandes e uma grande dentro dos outros lábios. Aí você tem um problema. Só um EP de vagina? Aí sim, eu acho que... Acho que é melhor procurar um médico. Numa suruba quem se masturba está sendo antissocial? Não, ele está aí participando, tendo sexo só, luta. Certo. E na hora de uma suruba eu devo me despedir dando um tchau geral ou devo falar com cada um? Adeus, tchau. Devo me despedir de maneira... Eu acho que é mais educado falar com cada pessoa, né? É clitóris ou clítoris? Clitóris. Na ponta da língua, hein? O seu clitóris. Sex hot pra você então é tipo TV Cultura pra gente? Fumar pela vagina também é... O tabagismo também atrapalha ou é uma maneira mais segura? Não atrapalha, mas esse fumar como as tailandeses fazem é porque elas têm justamente a musculatura do pélvico, né? Da região pélvica. Muito forte. Como eu faço pra fortalecer, expelir bolinhas e jogar meu maravilhoso frescobol? Então, você pode estar sentada... Agora eu tô sentada na tua frente fazendo os exercícios. Tá percebendo? Sim, eu inclusive ia te dar um beijo achando que você tá me dando mole. Você é casada com Niso. Sou casada com Niso Neto. Niso Neto, ele não possui ciúmes, por exemplo? A reunião de amigos, ele sabe que é suruba. Não tem nenhum tipo de ciúmes em relação a isso. Não, ciúmes não. Às vezes ele pode broxar numa suruba, mas ciúmes assim não. Bacanas por teu marido? É. Minha relação está por um fio, fio-terra é a solução? Olha, fio-terra é bastante interessante. Não existe orgasmo mais prazeroso pro homem do que o estímulo da próstata. Como faço para Rafa Witt não gritar e acordar os vizinhos quando tento? Começa na zona de ninguém, sabe? Entre o ânus e os testículos, tem aquele buraquinho. A marginal, a marginal do GT. Na zona de ninguém. E aí, com jeitinho você... E aí, de repente, eu falo, vou pegar o Tuna Rebouças e vou pra lá. Exatamente. Colundificante, pelo amor de Deus. Ele precisa, até pra eu colocar um... Até pra colocar. Isso não atrapalha a minha francesinha? Olha... Qualquer coisa tem luvas especiais justamente para isso. Um estagiário de Sexper se faz merda, toma esporro. Ah, toma. Eu não quero ser chula, pelo amor de Deus, mas como é que eu faço pra realizar um... É... O boquetão. Vamos falar assim, vamos falar. Bom, como é que eu almeio? Por onde eu começo? Eu venho por trás, eu chego de surpresa. Como é que eu trabalho num... Boquete é teatro. Então, olho no olho. Nossa, que coisa mais incrível da nossa vida. Eu começo pelo... Pode ir pela zona de ninguém. Né? Cansou um pouco a boca, né? Tira a boca, continua com a mão. Se você tirar a mão, ferrou. Vai ter que começar tudo de novo. E outra coisa, contato visual. Se você ficar assim, ó... É Chewbacca, né? Não, é. Mulher do Charac. Chewbacca tá chupando o meu papo. Aí ele começa a tirar a tapa. Aí ele começa a fazer assim. Não, é, é. Né? É. Tenho utilizado como método contraceptivo o famoso Gil. Mas ele não tem tocado com sons que me consagraram como a grande musicista que sou. Seria bacana usar Jorge Vecino para brochar de vez o meu namorado? Pode ser, Jorge Vecino tá ótimo. Mas eu realmente nunca fiz sexo anal. E mantive relacionamentos com isso com o famoso boquete comedy. Entendi. Mas como eu faço pra ter uma reação sexo e não... Ê! Caralho! Aí dói. A pessoa que tá fazendo sexo anal tem que saber fazer. Então muita paciência, muito lubrificante e muito tesão. E qual é a maneira certa, a melhor maneira de gemer e conquistar? Eu. Eu acho que sim. Ou é o Ê! Você tem que tá dando alguma resposta pra aquela pessoa. E não vai fingir orgasmo, Tatá. Se fingir orgasmo, você tá fazendo propaganda enganosa. O cara vai ficar sempre fazendo aquela mesma coisa, a gente que tá abafando. E se eu tiver com preguiça? Ah, mas aí você fala, cara, tá ruim, bicho. Vamos fazer uma estátima, fazer de orgasmo, é atraso pra mulher. E os homens, alguns homens não conseguem perceber. Ah, 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 ah! Quem começa a fazer droga? Senhora? Pois é. Estamos de chamão de algum tempo, senhora. Por favor. Perdi uma cenoura no ânus de meu marido. Sua ereção não acaba e tenho medo de dar gangrena. Como fazer para tirar o legume, reaproveitá-lo na salada e não perder a ingestão de vitamina C? Gente, vamos lá. Sex Toys é pra isso. Tem uns especiais para justamente usar no ânus. Meu namorado tem os ovos de caimento irregular e um pênis torto e bastante angulado. Serei insensível da minha parte a palidar suas genitais de Pablo Picasso? Ah, acho que pode ser um pouco insensível, mas poxa, é uma honra, né? Enfim. O clareamento anal caseiro já é uma realidade? O clareamento anal caseiro já é uma realidade. O vaginismo são contrações involuntárias da... Como se cura, doutora? Não. O vaginismo é uma dor, realmente, que a pessoa sente e aí a gente trata isso com dilatadores vaginais. Se as rugas são marcas da idade, o saco é pré-histórico? Bom, o saco, sem dúvida nenhuma, é pré-histórico. E o saco é sensível, gente. Às vezes os homens têm um pouquinho de medo de você mexer lá. Pega um pouquinho, devagar, tipo ovos, né? Não vai... E tem uma dica, se ele vai muito rápido, você quer um pouquinho mais de tempo na transa, dá uma puxadinha pra baixo que vai liberar o fluxo e você vai ganhar mais uns três... Tem que puxar o saco pra baixo? É, devagar, tá, tá, devagar. Você puxa um pouquinho, vai liberar o fluxo... Não, um ganchão não. Tá, ele vai te matar. E aí você ganha uns três... É errado girar as bolas e soltar pra que elas façam grandes redemunhas? É errado. Se você quer ter filhos, luta... É, futuramente é errado. Um filme sobre vampiros que sofrem de fimose poderia se chamar prepústulo. Muito obrigada pela sua entrevista. Doutora? Não sou doutora. Sou doula. Me abraço, me abraço. Ai, você tá... A senhora não pode parir por mim? Você vai parir muito bem. Como você sabe, é médium? Não. Tô sem dilatação. Não, porque eu não preciso de dilatação agora, né? Ah não, graças a Deus. Você vai precisar no parto só. Tá longe, não, não. Tá cedo, tá muito cedo. Tudo vai passar. Mas quando vai passar daqui a quantos anos, senhora? Porque me falaram que ia passar com três meses e eu já tô com mais e não passou nada. Vai, vai passar. Amo minha filha, mas caramba, ela tá aquela cambalhota maneira do meu destino, não. E se o nascimento é justamente a chegada, por que se chama parto? Ai, porque tá partindo de lá de dentro pra aqui pra fora. Se é uma das maiores dores que a mulher pode sentir, o pato é normal pra quem? Quem que foi que inventou esse nome, parto normal? É normal pra mulher mesmo. Se a mulher falece ao contrário. É ótimo pra mulher também, porque ela se sente poderosa, feliz, vai facilitar. Mas dói, né? Ah, é inevitável. Inevitável? Inevitável? É inevitável. A dor faz parte do processo. Não, não, não. Faz parte assim, quebrou uma cabeça, coisa, quebrou uma clavícula, mas por que é inevitável? Mas quando quebra uma clavícula, é um problema. Mas tem que ser parto, não tem aplicativo, não tem e-mail que você possa parir de qualquer maneira? Não, não tem, não. Pode dar um dois antes de parir? Um assim, ó. U, parir, tum, tal, tum. Eu já vi pessoas fazerem isso, então dá tudo certo. Eu te amo tanto, eu te amo tanto! Graças a Deus. O que é pior num parto? Os parentes chatos ou o pai que desmaia? O pai não desmaia, não. Não, mas o meu pai desmaiou. É? Exatamente, tinha anemia, batia com uma série de coisas. Vamos dar uma raivinha, não? Em quem? Ué, nele, gente. Eu tô sentindo dor pra cacete. Chega o cara, vai, vai o cacete, vem aqui você abrir sua vagina e sai uma cabeça. É, exatamente. Já tomou uma mordidona maneira? Mordida, não. Mas assim, abraços muito apertados na hora de fazer força, já. A senhora tá sangrando aqui, a senhora sabe. Obrigada. O momento mais difícil da gravidez ainda é a parte que tem que contar ao chefe? Porque as mulheres sofrem muito, né? Porque as mulheres têm medo de mostrar que estão passando mal, de terem que faltar ao trabalho. Eu acho que as mulheres tinham que ter não só licença maternidade depois que nascem, mas se estiverem passando muito mal também. Exatamente. Dão pilha de trabalho porque ela vai ficar seis meses fora da firma. Durante a gravidez exige muito dela. É um show. Caramba. Que bacana, que bacana ouvir isso. Por que a gravidez tem tantos gases? Ah, nem todas, né? Ou o alvo, mas eu. Hemorroida? Pelo amor de Deus, me diga que é normal. Me diga que eu posso conviver com isso. É normal pra algumas pessoas. Algumas têm, outras não. Eu mato quem não tem. Eu mato, eu mato. O que a senhora fala quando vai nascer? Um doulaci? O que a senhora usa de método pra quando a criança está nascendo? Geralmente, a mulher, quando o bebê tá nascendo, sente vontade de fazer cocô, né? Sente vontade de fazer força. E como faz pra não fazer? Faz uma lavagem? Faz cocô. Não tem problema. O cocô vai pra trás e o bebê vai pra frente. Mas não são todas. Não. Eu tô com tudo, eu já sei que vou fazer um cocôzão, mas... Beleza, ótimo. Já saiu algo além de cocô? Sabe uma caneta, uma agenda? Caramba, eu fiz uma anotação. Nunca vi isso, né? Não, mas vem cá. Aquela gente dizia... Sendo sinceras, as mães falam, nossa, não dói, porque esquece, porque é lindo, que ama muito filho, mas dói, né? Uma agulha na tua coluna. Suponho que sim, suponho que sim, que eu nunca tomei, não sei. Então... Não, ah, querida! Você já esqueceu uma agulha na tua coluna, um dedo na tua coluna? É, é, é. Vocês mentem, cara, por isso que as pessoas engravidam. É porque... Alguma mulher já falou, não, vou fazer o parto. Vai morar aqui, sai com 15 anos, já sai, já faz intercâmbio, já volta formado. É. A senhora recebe em dollars ou recebe em reais? Em dollars. E quando mais nova, a senhora brincava muito de adoleta. Sacanagem. Um dos superpoderes da gravidez é ser capaz de chorar ouvindo é o tchan. A gente fica muito emocionado. Eu, de verdade, já tive vontade de chorar aqui várias vezes. Então, é... Exatamente, os hormônios, os seus hormônios estão muito alterados, né? Por que você diz isso? Desde o início da gestação. E é fácil isso... Mexer muito com esse emocional, né? Mas é que o tchan é bonito mesmo, né? Ai, eu adoro aquele CD. É, pode ser. Nossa, que trabalho bom. De um pai de lógico. E qual a dor maior? A do parto ou ouvir juntos e shalom now? A do parto não é tão grande assim, não. Pra algumas mulheres... Senhora, que crítica, senhora. E o cordão umilical está caindo em desuso com a chegada do velcro? Não, não está. E considerando que você está vendo um parto acontecer, como é estar no meio de um papai e mamãe? E como fica a sua reputação ao descobrir que todos os seus clientes saem chorando? Pois é. Não tem mais aquela coisa que antigamente dava tapa no bebê pra mim. Não, não dá. Mas tem que lhe durar de começo pra baixo. Pois é, não, não tem que. Agora não, não faz nada disso. Não faz nada disso. Mas agora faz como? Já faz coisa? O bebê nasce, vem pro colo, aconchego. A primeira hora de vida é chamada hora dourada. É uma hora muito importante, né? E que você não vai estar sentindo mais dor nenhuma, entendeu? Oh, a senhora mente pra todo mundo. Não estou mentindo. Não estou mentindo, é verdade. Eu estou com contração, estou achando. Não, está muito cedo pra você ter contração. Eu acordei outro dia, já não tava mexendo, eu tinha dormido em cima do celular. Juro por Deus. E tava vibrando. E o refrigerante favorito nos trabalhos de parto é o Doulinho? Você tá mexendo um pouco de matura pra ser mãe já, não tá? Não, não tô, não. Desculpa, agora com todo respeito a todo mundo. Obrigada, senhor, Sabrina Sato, Pariu, criança mais linda do mundo. Todo respeito. Mas as mulheres se sentem culpadas. Porque a verdade é que a minha gravidez tá muito difícil, eu passo muito mal. Então, assim, é normal eu poder reclamar e dizer que tá difícil. A vida exige muito da mulher, né? Então, se você estivesse no seu ritmo normal, você não pararia um pouquinho pra gestar, não é? E essa coisa da burrice? A pessoa não fica um pouco burra? Volta tudo depois. Tudo que você acha que perdeu, volta. Senão eu perco uma pergunta, inclusive. A lei permite que a grávida faça o quê? Matar? Não, não. Um danção na cara, assim, entendeu? Não, não preciso. Não, não preciso. Não, não preciso dar nada, né? Mas eu queria. É. É sério. Tô te assustando um pouquinho. Eu nunca apanhei em parto. Não, não a senhora. Pelo amor de Deus. Não, não, senhora. Jamais vou tocar a senhora. Jamais. Tô falando de parentes, pessoas próximas. Você pode dar o murro no sofá, na mesa. Mas é o meu sofá? Não, o meu sofá tem todo o amor do mundo, todo o respeito. Eu falo de parentes. Que eu não posso sentar, que eu não posso dormir em cima. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho uma filha. Ficou traumatizada, senhora! Que golpe! Não. Tenho nove. Eu tive uma. Olha, foi tranquilo. Foi um parto super fácil, tranquilo. A senhora fez seu próprio parto? Ai, ai, ai. Calma, querida. Foi nascendo e você mesmo foi. Foi mais ou menos isso. A senhora teve uma doula? Não. Nessa época não tinha doula, porque eu fui a primeira doula do Brasil. A senhora que inventou? Não, não fui eu que inventei, não. O mundo inteiro. Mas fala que foi a senhora. Ah, não. Não vou fazer isso. Ninguém vai conferir, não. E parto de gêmeos a senhora cobre em dobro ou ajuda só um? Não. É só um. E quando a senhora faz parto de trigêmeos, puxa eles falando, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Me dá um conselho então pra uma gestante que está com muito medo. Tô muito feliz, tô muito feliz por estar grávida. Amo muito a minha filha. Não tinha querida, não estou falando com a senhora. Estou falando com a senhora, minha filha. Estou falando aqui rapidinho. Que conselho a senhora daria pra uma mãe que está realmente muito apavorada? Respira, rebola, relaxa. Maravilhosa! Muito obrigada. Eu sei que a dor do parto é enorme, mas eu tenho que partir. Muito obrigada, muito obrigada. Prazer em ter, doutora Patrícia. Prazer é todo meu. O meu também é. Doutora Patrícia, quando a gente sabe que a pessoa é do signo de aquário, a gente sabe que não é grande coisa. Qual o seu signo? Aquário. Legal. Todas as pessoas que nascem no mesmo dia são iguais? Educação dos pais não importa? Comente. Não. São iguais no céu. A educação dos pais é vital. Porque vai modificar as escolhas de cada pessoa. O céu pode estar formatado da mesma... Céu você fala Deus? Não. Céu eu falo céu mesmo. Estrelas. Planeta. São iguais. São iguais? Não. Ainda não. Legal. Gandhi e Vando nasceram no mesmo dia. O que deu errado? Librianos, né? Então, assim, eu acredito que Gandhi... É um Gandhi homem. É verdade. E Vando também. E Vando também. Uma pessoa pode mudar de signo se ela quiser? Não. De jeito nenhum. Uma pessoa que teve uma morte durante oito minutos e renasceu num outro dia. Passou da meia-noite e era já um outro mês. Ela pode mudar de signo assim? Não. Ela renasceu... Os médicos falaram. A morte aconteceu. A família chorou. Chegaram a acionar a funerária. E, de repente, ele acordou. É a mesma pessoa. É o mesmo mapa. Para ser outra pessoa, precisa ser um outro nascimento. Precisa ter um outro dia, um outro mês, um outro horário e um outro respirar. A senhora fala muito bonito. Qual a diferença entre Ares e Cáries? Ares e Cáries? Bom, Ares é muito impulsivo, né? É apaixonado. E Cáries é algo que é detrito. Não funciona o dente. Não está limpo. A senhora também é dentista? Não, não sou dentista. A senhora possui Cáries? Eu não possuo Cáries, no momento. Quando a gente sai com um cara que é maravilhoso, legal, trabalhador, e descobre que ele é de virgem com ascendente escorpião, terminamos ou não? Comente, justifique-se de sua resposta. Então, insista, persista e não desista, porque virgem escorpião tem tudo isso de bom, né? Então, é porque a escolha desses signos é na via positiva. Porque você tem as escolhas de todos os signos, né? Você tem a via positiva e a via negativa, e você traz aqui um virgem escorpião fazendo escolhas boas. Então, invista nesse relacionamento. Qual a diferença de quadratura, dentadura, tanto bate até que fura? Faça sua rima. Eu não vou conseguir. Quadratura é uma angulação planetária de 90 graus. Dentadura é algo que se usa para postiço, dentes postiços, e tanto bate até que fura. É água, né? Que insistente. Por ser predispura a responder essas perguntas. A senhora assistia Cavaleiros do Zodíaco? Comente. Sim, com os meus filhos. E como os Cavaleiros do Zodíaco podem interferir na vida das pessoas, senhora? Se nós tivermos uma relação simbólica com os signos, essas manifestações podem acontecer efetivamente. Animais têm signo? Um leão nascido em touro com ascendente em peixes pode ser alimentado com carne ou pescado em florestas? Não, eu acho que ele pode, deve ser alimentado com carne, pescado não, né? Porque não é, são onívoros, mas não, de repente pescado também, tatada. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano. De onde é meu tio? Como essa sua família eclética pode ser de qualquer outro estado, né? Quantos signos um gato de sete vidas tem? Se ele morrer... Não, ele não vai morrer, então ele só tem um signo. Como dá pra saber se o signo de uma pessoa tem a ver com o seu, gata? É só uma questão de observar o elemento. Você fez uma observação anteriormente sobre o seu signo de leão. Combina com o sagitário? Exatamente. Ah, sua fofa! Por questão de fogo. 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 Então tem ar, né? Ar e fogo combinam muito bem, porque são elementos yang. Bora! Se uma pessoa é vaidosa e fofoqueira, o signo dela é leão-lobo. Não, é geminiano. As pessoas que nascem em transição de um signo são consideradas cúspides. Se eu cúspide na sua cara, tu me considera rude? Não. Calma aí, gente. Não é bom você me cuspir na cara, tá, tá. Comprete a música. O Araqueto, o Araqueto, quando toca, deixa todo mundo. Não conheço essa música. What's your signature in your signatures? Sacanagem, obrigada pela sua participação. Pessoa mais paciente do mundo. Muito obrigada. TAPA. Vem.